Diogo Acosta, autorizado, Diogo Acosta para a bola, devagarinho, devagarinho e a bola entrou, gol do São Caetano, o nome dele é Diogo Acosta, tem o número 9 estampado na camisa, o São Caetano abre o placar aqui no Silvio Salles, em Catanduva, aos 13 minutos, cobrança de pênalti de Diogo Acosta, que foi para a bola, não teve paradinha não, ele foi lento, lento, bem lento.